No instante em que você me deixa Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Passarinho se o precisa O outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Nós somos dois passarinhos Se o precisa o outro consola Sempre trocando carinho Juntinhos no fundo da nossa gaiola Juntos no fundo da nossa gaiola Juntos no fundo da nossa gaiola E as memorables da nossaannelia